Gente, tô aqui de volta, porque eu vou assar um pãozinho Samara. Hum, que delícia! E aí, eu vou mostrar pra vocês como ele vai ficar, ok? Tá tão novinho, gente, que tá até partindo. Hum, que delícia! Ó, olha que delícia! Olha se isso... Ah, não, ele já vem partidinho. Legal! Pãozinho ainda não assou. Aliás, ele não ia assar nunca, né? Que a porta do forno ali tava aberta. Então, é o seguinte. Eu vim aqui, gente, degustar essa maravilha. Gente, que ele tá tão novinho, ó. Que eu resolvi degustar. Ele assim mesmo, pra me falar pra vocês como que é. Eu que tenho que experimentar pra vocês. E eu que tenho que falar como que fica. Pera aí, gente, que eu vou pegar uma... Gente, ó. Eu vou partir, vou colocar um molhinho gostoso aqui dentro. Aí, eu preciso degustar, porque tá cheirando, tá gostoso. Não esperei o churrasco, não, gente. Esperar o churrasco pra degustar o pão, não. Porque o trem tá muito bonito, tá muito novinho. Então, vamos ver como é que tá? Hum... 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 Muito bom. Maravilha. Ai, que delícia. Gente, muito bom. Nossa, não precisa nem de ir no forno. Pãozinho desse aqui não precisa nem, na realidade, de ir. Churrasquinho, não. Hum, que delícia. Claro que com o churrasquinho, ele vai muito bem, né? Hum... Eu fiz outro, mas a Ana não deixou eu comer. Falou que eu já tô comendo demais. Gente, então, pra vocês que querem experimentar, Samara com queso. É esse aqui mesmo, que a gente tá degustando, delicioso. Não ainda degustei alho picante. E esse aqui, o sabor tradicional. Esses outros aqui, a gente vai se alimentar no churrasco, no final de semana. Ai, eu fico querendo pegar aqui, mas a Ana não quer deixar, gente. O que eu posso fazer? Porque eu tô aqui pra falar que o produto é maravilhoso, né, gente? Vale a pena, viu, gente? Muito bom mesmo. Primeira qualidade. Então, nós vamos esperar aqui assar. E eu volto mostrando pra vocês, ok? Gente, eu não li a embalagem, tá vendo? O que que é uma falta de não ler? Não li a embalagem. Lá também tava falando que eu podia ter feito na assadeira. E eu achei isso aqui, gente, foi muito bom. Tá quente? É pra eu me falar pra vocês o seguinte. Esse pãozinho aqui, geralmente a gente consome ele só em churrasco. Mas esse aqui não precisa ser consumido só no churrasco, gente. Ele, sem esse molho de alho aqui, ele pode ser um lanche da tarde. Pelo menos esse sabor queijo aqui. Porque a gente tem mania de consumir ele só mesmo no churrasco. Meninas, então vamos provar? Hum, muito bom. Bom demais. Tanto fazendo assim, assadinho, como ele também cru. E agora eu vou mandar beijo. Eu quero mandar beijo, tá bom? Eu vou mandar beijo pra minha amiga Sonja Luanet. E pedir a vocês, por favor, vão lá conhecer o canal dela. Ela é uma gracinha, viu? Beijo, amiga. Eu quero mandar beijo. Manu, 011. Beijo, linda. Nina Vlog, beijo. Ingrid Conceição, beijo. Nossa, tô devendo muito beijo. Margarete Martins, beijo. Vanessa Frois, beijo. Anja da internet, beijo, linda. E esse nome aqui, que tá um pouquinho complicado, a Ana vai falar pra mim. Deixa eu dar pausa no vídeo, porque eu lavei as mãos, tá? Porque eu tava pegando o celular pra mim mostrar aqui o pão por dentro pra vocês, olha. Gente, isso aqui é queijo. Ai, que delícia. Nem precisa desse molhinho aí com esse queijinho, ó. Só pra mostrar pra vocês que não é aquele pão ressecado, tá vendo? Que é coisa gostosa. Olha que delícia. Então, agora nós vamos continuar os beijos. Eu vou ter que tirar esses pães daqui, gente. Porque tá cheirando demais. Gente, eu quero mandar beijo pra Karen também. Beijo, Karen. Minha linda, meu cliente. Claudia Janaína, beijo. Elizabeth Conceição, beijo linda. Maria Rennady, beijo linda. São muitas lindas, gente. Nossa, muitas que estão aqui conosco. Jéssica de Portugal, mas a mamãe Rose. Beijo, dois beijos, né? Eulália Mendonça, nova no canal, beijo. Thalita Cis, beijo. Tatiana Lemos, beijo amiga. Amiga, que bom te ver aqui junto de nós. É amiga, gente. Essa das antigas, a Tati. Ai, são muitas amigas, gente. Muitas. Nós vamos ter mais oportunidade. Andresa Monteiro, beijo também. Nós vamos ter mais oportunidade. Neuzimar Rezende, beijo linda. Nós vamos ter muitas oportunidades. Yasmin Kellen, beijo também. Beijo também. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí